olá seja muito bem vindo ao dicas da candinha e hoje eu vou mostrar pra você como é fácil desencardir meias as crianças e eu temos o hábito de andar só de mim casa o resultado disso é que as meias ficam todas encardidas se esse é o caso aí na sua casa também saiba que tem uma maneira super fácil e prática de desencardir tudo eu tenho um potinho de sorvete que eu uso só pra isso então coloco um par dois dentro desse pote um limão esse limão eu vou espremer ele inteiro em cima da meia aí eu venho com água bem quente fervendo e ponho em cima até cobrir toda a meia você vai deixar a meia nessa solução de água e limão por duas horas depois é só lavar como de costume colocar na máquina estender e essa dica você pode fazer também com os panos de prato camisa sabe aquele colarinho que fica todo encardido camiseta da escola e não precisa ser só roupa branca não tá qualquer cor de roupa você consegue desencardir é que o branco é mais complicado e aí gostou da dica então curta comente compartilhe com seus amigos a gente se vê no próximo programa até lá 1 e aí e aí e aí e aí aí